Pexil fica na cidade de Itu, São Paulo, vira 50 anos. Nós estamos no mercado de moldes para vidro. Trabalhamos no mercado que hoje é só a Pexil no Brasil. É um mercado bem escasso no Brasil, porém temos toda a concorrência da Europa e hoje o mercado chinês, que é a concorrência mais forte. E a gente vem vencendo isso. De que maneira? Investindo em tecnologia, investindo em máquina. E é aí que a Grobe entra. Bom, nossa história com a Pexil iniciou em 2014, quando sentimos em visita ao cliente a necessidade de melhoria de processo na parte de usinagem de moldes para garrafas de vidro. Nós chamamos a Grobe aqui para desenvolver um produto que nós não fazíamos, uma peça mais pesada, mais robusta. Era necessário uma fixação e a peça sair praticamente pronta. Os moldes têm as particularidades, quadrado, meio cilíndrico. É um molde pesado, muita furação. O acabamento de difícil acesso. Então teria que ser uma máquina com quinto eixo, uma máquina mais robusta e com uma tecnologia mais avançada. Passamos o desenho para ele, levaram uma peça também, protótipo. Desenvolveram na fábrica deles, nos convidaram para lá. Vimos que realmente dava para fazer e foi aí que a gente adquiriu a primeira máquina. E aí não precisa falar mais nada. Da primeira, segunda, terceira, hoje estamos com cinco máquinas. A primeira, a gente teve um ganho de lucro já de 10% a 15% e a gente viu que com mais máquinas Grob a gente ia realmente entrar forte no mercado, ser um concorrente de peso, mesmo até bater de frente com o chinês, que é o que acontece hoje. Tecnologia, investimento, não tem outra maneira de crescer, não sei assim. E parceria com a Grob hoje, que está do nosso lado, crescendo. Ou a Pecicil está crescendo junto com a Grob, ou a Grob está crescendo junto com a Pecicil. Mas estamos crescendo juntos de qualquer maneira. A parte de assistência técnica que eu vejo é uma das melhores. Eu sou fã, mas fã mesmo, da assistência por telefone. Assistência remota na Grob consegue resolver todos os problemas, todas as necessidades que a gente tem. A Begrob do Brasil, atuante no mercado brasileiro há 65 anos, não só no mercado de sistemas, com as grandes montadoras, quanto também para o mercado dos centros de usinagem universal. Estamos preparados para toda a cadeia de processo industrial hoje no Brasil. Obrigado. Obrigado.